A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil. Ainda não há data para que o produto seja disponibilizado para a população. O Ministério da Saúde precisa estabelecer o preço da vacina antes que ela possa ser vendida. Depois de nove meses de análise da qualidade, segurança e eficácia do produto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina contra a dengue para pessoas de 9 a 45 anos de idade que moram em áreas de maior risco da doença. Em princípio, segundo a Anvisa, serão necessárias três doses da vacina, com intervalo de seis meses entre uma e outra. Segundo a agência, a avaliação levou em conta padrões nacionais e internacionais, como da Organização Mundial de Saúde, e a vacina protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. Essa vacina não é 100% eficiente. O percentual de eficiência dela vai até no máximo 65% na média. Ela vai no máximo 80% dependendo do sorotipo. Portanto, ainda o risco de dengue continua crescente, mesmo que as pessoas sejam vacinadas. O Brasil é o terceiro país a aprovar o uso da vacina. O diretor explica que a comercialização ainda depende da definição do preço, decisão que também deve influenciar a disponibilização da vacina na rede pública de saúde. Nós aprovamos agora a parte do registro médico dela. Ela agora precisa ter análise de preço pela CEMED, só depois que a CEMED define qual é o preço máximo que ela pode ser comercializada e que ela pode passar a entrar no mercado. A CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, é o órgão interministerial responsável pela definição de preços de medicamentos. E o Ministério da Saúde destacou que a nova vacina só protege contra a dengue e não contra a chikungunya e o vírus zika, também transmitidos pelo Aedes aegypti. A CEMED, a CEMED.